Em São Paulo, funcionários do metrô CPTM e Sabesp entraram em greve nesta terça-feira. A paralisação é um protesto contra o plano do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de privatizar a estatal de saneamento e fazer concessão de linhas de metrô e trem. Os funcionários que aderiram à paralisação pediram à justiça para que o ato fosse substituído por um protesto de catracas livres, o que não foi atendido. O rodízio de veículos foi suspenso na capital e apenas as linhas privatizadas funcionam normalmente no dia de hoje. Como a 4 Amarela, a 5 Lilás, a 8 Diamante e a 9 Esmeralda. O movimento pede melhoria nas condições de trabalho e de serviço e defende que as tarifas devem encarecer sob o controle da iniciativa privada. Para os analistas da casa, a paralisação precisa ser acompanhada de perto, visto que pode reverberar no processo de privatização da Sabesp por mexer com a opinião pública. Para saber mais notícias assim, inscreva-se na newsletter Genial Bom Dia.